Fim de semana tem, tem Jack Futsal jogando fora de casa, né? Apesar do Rio Grande do Sul, como a gente noticiar aqui ontem, até em primeira mão, a Drica Evarini trouxe sobre suspensão de partidas, enfim, tudo mais. A situação é muito grave por lá, mas tem jogo sim pro Jack Futsal e a Drica tá aqui pra falar sobre essa expectativa. Quem é o adversário ainda rodada pro Tricolor? Drica, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Amanhã à noite tem, Jack, aí mais um desafio e mais um desafio contra outro time paranaense. Às oito horas da noite, o Tricolor enfrenta o Pato pela sexta rodada da Liga Nacional. Com a vitória do Sorocaba na abertura da rodada, hoje o Jack é o vice-líder com 13 pontos. Mas uma vitória amanhã recoloca o time na liderança, um ponto à frente do time Paulista. O Jack está invicto e vai enfrentar o Pato, que vem de dois jogos sem vitória, uma derrota e um empate pro time paranaense, que é o oitavo colocado. Pra partida de amanhã, o técnico Cassiano Klein vai ter os desfalques do Éder Lima, que a gente já trouxe aqui, que vai ficar aproximadamente dois meses fora. Do Trentin, que ainda não estreou, inclusive, com a camisa do Jack Futsal. E o capitão Xuxa, que ficou aqui em Joinville, por conta de alguns compromissos pessoais, também não vai estar nessa partida. E ontem a gente falou aqui também sobre os indicados do Jack para a seleção do mês da Liga Nacional e todos foram eleitos. A seleção de abril da Liga ficou como? O goleiro Matheus, o fixo Henrique, o ala Fernando, o ala Bruninho do Jaraguá, o pivô Charuto do Sorocaba e o técnico Cassiano Klein. E aproveitando a deixa da Sabrina, ontem a gente falou aqui sobre essa situação do Rio Grande do Sul, que infelizmente vive aí uma tragédia climática e acaba impactando também no esporte. Depois das cenas chocantes da delegação do Carlos Barbosa, a Liga Nacional adiou os jogos no estado. O Jaraguá Futsal, que enfrentaria o Atlântico em Erechim, teve a partida adiada. Ontem a gente trouxe aqui, que tinha sido mantido, porque Erechim estava fora daquela região, mas ontem à noite a gente teve aí a confirmação. Os jogos do Carlos Barbosa e a Sueva já tinham sido adiados durante a manhã de ontem e à noite a Liga Nacional confirmou o adiamento da partida entre o Auri Negro e o Atlântico, que antes do Jaraguá viajar, porque o Jaraguá viajaria ontem à noite, então já foi confirmado. Uma nova data para esses dois confrontos ainda será confirmada. E ainda falando de futsal, mas falando de base, o Jeque conheceu as datas e os horários da Talentos LNF, que é uma novidade. Vamos conferir. A novidade da temporada para o Sub-20 do futsal brasileiro já tem data para começar. A Talentos LNF reúne praticamente todos os times que participam da Liga Nacional, com exceção do Praia Clube. No entanto, o América Mineiro será mais um representante do estado. Conhecido pela força de sua base, o Jeque Futsal está no Grupo F, ao lado de Brasília, o Moarama e Foz Cataratas. E já sabe as datas dos jogos da primeira fase. A estreia acontece em casa no dia 27 de junho, contra o Brasília. No dia 11 de julho, o time viaja para enfrentar o Moarama e fecha o primeiro turno no Centro Eventos Karl Hansen, no dia 25 de julho, contra o Foz Cataratas. No segundo turno, o Tricolor enfrenta o Brasília fora de casa no dia 8 de agosto. Recebe o Moarama no dia 19 e fecha a primeira fase no dia 5 de setembro, contra o Foz Cataratas, no Paraná. Os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros avançam para as oitavas de final. Então está aí a molecada do Jeque Futsal que está em preparação, já conheceu a data, o horário, agora a expectativa aumenta ainda mais, porque tem dois meses mais ou menos para a estreia do Jeque na Talentos LNF, que é uma novidade para essa temporada, para ter mais calendário para a base do nosso futsal. E mudando de esporte, mas mantendo na quadra, a gente já adiantou por aqui, e agora o Joinville Volley começa a oficializar as saídas e chegadas. E na manhã de hoje confirmou o Rubinho como novo técnico. O Rubinho volta ao Brasil após dois anos no vôleibol da França e vai comandar o time joinvilense nessa temporada de 2024, de 2025, conciliando inclusive com a função de assistente técnico do Bernardinho na seleção brasileira. Ele já deixou um recado aí para a torcida do Joinville Volley. Olá, amigos de Joinville, que quem fala é Rubinho, novo técnico do Joinville Volley. Passando aqui para lhes dizer da minha empolgação em voltar à Liga Brasileira, comandando a equipe de Joinville Volley, que já fez nessa temporada uma participação sensacional. E eu estou chegando justamente para dar continuidade a esse processo de crescimento da equipe e desenvolvimento da equipe nas próximas ligas. Um grande abraço a todos. Já deixou aí, né, Sabrina, um abraço para o torcedor Joinville Lensi, que está com expectativas altíssimas para essa próxima temporada, depois dessa campanha histórica. O Rubinho, que tem agora a Liga das Nações para a seleção brasileira, vai ter Olimpíadas também e depois começa aí o trabalho até de montagem do elenco. Os próximos meses aí que virão. Você falou do futsal, né, com jogos cancelados no Rio Grande do Sul, mas também... Futebol, tudo parado. Não tem como, né, Sabrina? A gente está aí nessa campanha, inclusive várias campanhas de arrecadação de alimentos, donativos, o PIX lá do Rio Grande do Sul também já foi liberado para que a gente possa, de alguma maneira, auxiliar. Não tem nem clima para ter esporte no Rio Grande do Sul nesse momento, né? Não tem, tem condições, condições. Bom, a gente vai trazer ainda hoje, tá, informações sobre essa ajuda também e solidariedade que vem daqui de Joinville. Ótima tarde, Drica. Força, né? A gente sabe que o esporte também vive esse momento de comoção junto ao Estado vizinho e sempre aqui com a gente no Balanço Geral. Até mais. Até mais. Bom final de semana para quem está em casa.